Tali, Tali, Tali 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 Chegamos aos 30 minutos Neste segundo tempo Vai para a pressão total É um time de muita personalidade Dois na marcação, sempre dois em cima dele Ele tenta sair para os dois É falta, Arnaldo Olha, se ele acertou, houve a falta Mas ele não acertou não, nem tocou O doutor está exatamente dizendo que é bem tocou Vai lançar o recuo do graça ali Falta, Arnaldo Claro Deu de graça Ergueu o braço do Benito Artúndia Aponta o centro de campo Ganha por 1 a 0, já podia até ter feito mais E aí E aí E aí